Olha aí, hoje foi desentupimento num prédio residencial, desencarnamento aqui, esse daqui é a água fluvial, foi feita uma limpeza aqui no encanamento, olha aí, estava com muita terra, muito peso, muita coisa e ali é a rede de esgoto, a gente fez também uma limpeza ali na rede de esgoto e uma reparação no encanamento aqui, agora estamos encaixando aqui, o problema é o seguinte, é trabalhar com o pessoal soltando as coisas lá de cima, então de repente a gente está aqui e vem uma água com algumas coisinhas indesejadas, né Marcos? Mas é isso aí, isso aí é a nossa profissão, é o que nós gostamos de fazer e estamos aí filmando o nosso amigo aí, o Tião e aqui está o Marcos e estamos aí, mostrando para vocês o nosso trabalho, ok? Falou pessoal, obrigado, o telefone está aí em cima aí, chama aí, entupiu, chama a desentupidora LPL.